Olá, meus amigos do canal More Watches! Tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, e olha que belíssimo Cássio que eu estou trazendo agora. Trata-se de um Cássio MWA sem HD, a cor 1AV. Gente, é um analógico muito bonito. Olha aí, é um Cássio de entrada, super em conta que é esse relógio, tá certo? Olha aí que bacana que é esse relógio, com feixe triplo, muito bacaninha. Olha só, você que gosta de relógio metal aí, relógio analógico, é a boa pedida. Quem sabe você já pode adquirir esse modelo com o nosso amigo David Mohr. Para falar com o nosso amigo David, basta ver aqui a descrição do vídeo e lá vai constar como fazer a compra com ele, porque vai ter um link, nesse link você acessa, e vai ter a primeira opção desse link, que chama-se WhatsApp. Você vai mandar mensagem diretamente para o David. David, eu gostei de um vídeo lá de um relógio chamado Cássio MWA sem HD e eu queria saber como é que eu faço para comprar. O David vai te passar o preço certinho, as condições, prazo de entrega e assim como também o frete até a sua cidade, tá certo? Então, meus amigos, esse relógio aqui é para lá de bonito, hein? Deixa eu colocar aqui no meu pulso. Olha o tamanho dele, que bacana. Show de bola, né? Eu achei o design do relógio realmente incrível. Ele tem aqui uma caixa, ela é uma caixa mista, tá? É aço com resina. Olha aí que bonito. Ele tem um botão aqui de LED, deixa eu até apagar aqui para mostrar a iluminação do modelo para vocês. Ele também tem aqui, ó, Lume Bright nos ponteiros e olha aí o LED na posição de 6 horas, que faz uma bela iluminação aqui no mostrador do relógio. Como sempre, eu gosto de comparar o relógio com o tamanho de um DW 5600. E por aí você tira as medidas para ficar com esse belíssimo relógio aí no seu pulso, na sua coleção. Então, ele tem o feixo triplo, por ser em aço inoxidável, o vidro é resina, a sua resistência é até 100 metros d'água. Ele tem os três ponteiros, hora, minuto e segundo. Detalhe que todos os três são concêntricos. E a duração da pilha aí, mais ou menos, de três anos, tá certo? Tem duas baterias, tá gente? Tem bateria para o analógico, que é a SR62626SW e também tem a pilha CR1616, que é para luz, tá certo? Que é para luz do relógio. Interessante demais, né gente, de usar duas baterias para fazer esse padrão de iluminação. Interessante mesmo. E detalhe, você sabia que aqui no site, que a luz é desligada aí, ela dura bastante tempo? Então, depois você vai saber mais a respeito desse modelo. E eu vou fazer a tradicional acerto das horas. Como eu sempre gosto de gente deixar aqui bem escrito, bem descrito, aliás, é que eu sempre coloco, espero ponteiros segundos, para chegar ali em 12 horas, para fazermos o acerto das horas. Então, nesse caso, são 7 horas e 25 minutos. 7 horas e 25 minutos. Eu vou esperar o ponteiro segundo chegar, eu sempre gosto de fazer o acerto das horas dessa forma, tá? Quando é relógio que não volta o ponteiro, não zero os segundos, então eu sempre gosto de fazer dessa forma. Vamos lá, então, vamos só aguardar aqui um pouquinho. Enquanto isso, já dispara o teu like aqui para a gente. Então, vamos lá. Pronto. Puxei. Agora, 7 horas e 25 minutos. Pronto. 7 horas e 25 minutos. Tá aqui. Agora, é só empurrar e você empurrar a coroa. E detalhe, também a coroa é protegida, né, gente? Protegida pela caixa aqui, o botãozinho de luz. Interessante demais que é esse modelo. Então, meu amigo, já gostou desse modelo? Já deixa o teu like. É um cássio de entrada, é um cássio muito lindo. Já fala com o David Mó. Ah, outra coisa. Da série Abraços, hoje um abraço, eu vou mandar todo especial para o meu amigo Alan Góes, lá de Santos. Grande Alan, grande colecionador de relógios, pessoal de fino trato, muito bacana mesmo. Então, Alan, meu abraço aí para você. Todo especial, tá bom, meu amigo? Boa sorte aí. Sucesso com seus relógios, seu carisma perante todos aí. Então, fica um abraço da equipe Moro Arts para você. Alan Góes, grande e personalizada. Personalidade. Outra coisa. Você que não é inscrito, por favor, se inscreve. Já deixa o teu like, já faz o seu comentário e assiste esse próximo vídeo aqui, ó, que é de um belíssimo cássio de entrada também. Na Moro Arts é assim, sempre ajudando você a desbravar o que há de melhor no seu relógio. Forte abraço!